Fala moçada, beleza? Então é o seguinte, uma coisa que me deu bastante dor de cabeça foi organizar a caixa do jogo do Ilha dos Dinossauros. Eu vou mostrar para você como, através de pesquisa, ajuda dos colegas, eu consegui resolver isso, tá? Beleza, vamos lá então. Então, coloquei, separei cada jogador num saquinho desse, com todos os seus equipamentos, todas as suas pecinhas iniciais, seus componentes iniciais, as moedas que sobraram, eu coloquei também num ziplop também, no saquinho, que já vem junto o jogo, tá? Coloquei os 10 dados aqui, encaixei legal aqui essa parte, beleza? As construções de atrações do parque, que não são dinossauros, eu coloquei aqui, os cercados, né? As jaulas eu coloquei aqui, aqui eu coloquei naturalmente os dinossauros, né? As jaulas iniciais de dinossauro, tá? Aqui eu coloquei a outra parte das construções, todas as cartas aqui, aqui atrás sobraram quatro dos dinossauros aqui, as formas dos dinossauros que você vai aprender durante o jogo, que você vai ter que conquistá-las, né? Eu coloquei aqui, no cantinho, tá certo? Aqui eu coloquei todas as construções de laboratório, de upgrade de laboratório, e aqui aquelas seis, que você vai dar um upgrade no seu, no seu tabuleiro do jogador, né? Você já tem isso daqui lá, só que lá é, digamos assim, é uma ação que você gasta mais trabalhadores, e essa aqui é uma ação melhor, né? Eu coloquei as seis, seis não, né? As oito aqui, como eu tô usando os dinossauros da acessórios BG, né? Pra quem quiser aí, eu achei o mais legal, mais em conta, né? Então eu coloquei eles aqui, nesse espaço, nesse nicho aqui, e alguns eu coloquei aqui pra travar esses tiles, tá certo? Beleza. Ah, mas e se eu for usar o cor-de-rosa? Porque é um montão também, ele, né? Então você vai jogar uma parte aqui, esses aqui, e eles cabem aqui, é... normalmente, tá? Não cabe tudo, se for colocar tudo, não cabe. Então, eles vão, eles são baixos, eles são da mesma altura, da... Dos pterodáteros aqui, olha aí, são da mesma altura, então eles vão se encaixar aqui perfeitamente pra segurar, tá? Então, se você não tem esses meeples personalizados aqui, que eu acho mais legal, é... e tiver os originais que são lindos também, né? Muito bem feitos, né? É... e os da... Da acessórios BG também são excelentes, né? Eu quero pegar aqui um... vou pegar um... Um do Tramossauro Rex pra vocês terem uma ideia, olha, olha, muito bem feito, né? Esse aqui é o lado que fica... acho que é baixo na impressora, né? E olha o outro lado lisinho, né? Então... Muito bom, de repente você tiver... A expertise de fazer uns decalcos, deve ficar muito legal, né? Na mesa você nem percebe esses detalhezinhos aqui, mas... Tá muito bem feito, então eu gostei... E adquiri... Certo? Então vamos... vamos fechar a caixa pra vocês verem mesmo que o negócio ficou legal Então esses... é... como eu tô com esse saquinho... Esse saquinho mais... acho que maior, daria pra pôr por baixo de tudo aqui Eu não testei isso E as moedas aqui... no caso... Que eu tô com esse... com esse saquinho... Vou dar uma espalhadinha, coloco aqui em cima dos... Dos New Meeple... fica legal... encaixou... beleza... Então como eu disse, só não cabe os... Meeple originais você vai ter que separá-los, né? Vai ter que deixar eles separados... Se bem que eu já joguei algumas vezes... E... Até agora eu não precisei... De mais... É... De New Meeple do que eu comprei também na... Inclusive vem mais, né? Vem mais ali... Bom... Então vamos lá... Vamos começar a colocar... Os tabuleiros aqui pra vocês verem que cabe tudo certinho... Olha ai... Foram todos os tabuleiros... O... O manual... O saco aqui... Dos... Pagantes e Hooligans... E se você quiser você pode deixar aqui também aquelas peças... É... É... As pecinhas... Como eu falo... É... Que vieram sobrando aqui, né? Que é... Caso você perca alguma... Você pode substituir, né? E dá até pra criar alguma coisa, né? Eu penso depois nisso... Beleza, ó... Vou fechar a caixa... Olha aí... Fechou legal... Fechou... Fechou legal nada... Pera aí... Sobrou um... Era esse aqui que tava ali enchendo o saco... Ele escapou... Vamos pôr ele aqui... E também... São peças reservas, né? Pra substituir ali... Caso você perca alguma coisa... Agora... Finalmente... É... Fazer com a mão é difícil... Finalmente fechadinho, ó... Tá vendo? Legal... Coube tudo... Não fica se mexendo... Ó... Tá? Espero que... Isso ajude vocês... E... Um abraço do professor Lúdico... Ah... Não esqueça... Não esqueça de... Curtir o canal... Dá um joinha aí... Logo, logo a gente tá de volta... Fui! Tchau!